Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Já é noite, sabe? Estou falando do contrário, boa noite. Eu vou fazer farinha de mandioca. Eu vou estar fazendo aqui, farinha é se fazer caseiro, ensinar a fazer. A gente mesmo fazer em casa, porque tem estados que não tem farinha de mandioca. As pessoas gostam, mas não tem. Então eu vou fazer em casa aqui, para estar passando a receitinha, para as pessoas poderem estar fazendo aí. Tem lugares que é macaxeira, tem lugar que é mandioca, tem lugar que é epim, aqui para nós é epim. Eu vou estar limpando a mandioca, porque estou falando mandioca e epim é a mesma coisa, para nós fazer a farinha, tá bom? Vamos descascar ela, vou tirar a casca. A minha avó, na roça, a minha avó só raspava assim, ela não tirava a casca assim toda, como a gente usa tirar a minha avó, não. Ela só era raspada, né? Lavava e ia para o rolo. Essa minha faca aqui está grande. Então é isso aí, gente, eu vou descascar, vou tirar a casca. Depois eu vou, vamos continuar, é que eu tenho que, então ó, já limpei todas as mandioca. Já está todo limpinho, agora vou ralar ele. Vamos ralar, vamos lá, ó. Aí eu vou ralar, aqui tem a parte grossa, mas eu vou ralar nessa parte mais fina. Eu poderia bater no liquidificador? Poderia. Só que vai ficar muito fina. Ele não fica, eu não gosto. Eu não gosto de ficar muito fina. A farinha que a gente compra parece um trigo, né? Eu não gosto. Eu vou tirar ela mais fina. Eu vou ralar todinha, para aqui. Ralei, assim, vou ralar tudo. Aí depois, vamos continuar. Então, gente, já ralei, né? Já ralei. Coloquei aqui dentro desse escorredor, ó. Num pano, para ir escorrendo a água da mandioca, tirando a goma, né? E eu vou espremendo e vou jogando água aqui em cima. Porque eu tenho que tirar essa goma. Porque senão você, quando você for assar, forrar, ele vai virar um... Ó, eu tenho que tirar toda essa água aqui, ó. Da nela, ó. E tem que ir jogando água. Jogando água, apertando, jogando água. Porque ele tem que... Essa goma tem que sair. Essa goma da mandioca. Como o meu ralador é... O meu escorredor, ele é muito grosso. O buraco é muito grosso. Então, eu tenho que... Botei no pano. Que é para mim não perder a massa. Aí, aqui, ó. Vou lavando. Porque ele está até saindo. Vou lavando. Vou jogando água e vou espremendo. Para até sair essa goma aqui. Ele fica muita goma nele. Olha, ele é goma. E aí, ó. E aí, ó. Então, eu já deixei escorrer bem a água, bem mesmo. Agora, eu vou espalhar ele, forrei essa forma com pano, e vou dar uma espalhadinha nele aqui, nesse pano, nesse outro paninho que tá seco, esse aqui meu tá bem encharcado. Ó, aí eu vou espalhar ele bem espalhadinho aqui, e vou deixar enxugar um pouquinho melhor. Se tiver um dia de sol que a pessoa tá fazendo, e a pessoa espalha assim, ó, bem, e coloca no sol. Coloca lá no sol e deixa, dá uma enxugadinha pra ficar bem soltinha, bem soltinha, né, ó. Hoje tá um, aqui não tá de sol, tá um cheio de chuva, chuva, no lado, não tem como botar lá no sol. Ó, vou deixar secar, dá uma boa enxugada nele, pra depois nós ir com ele pra torrar. Ó, pra ficar bem espalhadinho, ó. Enxugadinho assim, antes mais, deixa ele bem soltinho, pra secar na rádio. Ó. Eu vou deixar ele assim, pra dar uma enxugadinha melhor, depois nós vamos torrar ele. Pois é, só torrar aquela farinha gostosa, torradinha em casa, né, muito melhor do que essa que a gente compra por aí, que parece um trigo de tão fininho, não tem mais gosto de farinha. É muito fininho, essas coisas industriais que eu tô fazendo. Ó. É assim, ó, pra deixar enxugar mais um pouquinho, pra depois nós torrar. Então, ó, agora volta, agora tá no ponto, ó, pra voltar, pra ir pra torrar essa farinha. E agora ela já tá seca, ó, já tá, ó, já não gruda na mão, ó. Não gruda, tá no ponto. Tá bem? Agora eu vou levar pra torrar, mostrar pra vocês o tanto de goma que saiu, olha. O tanto de goma. É tudo goma da mandioca. Que saiu, depois nós vamos fazer uma receitinha com essa goma. Tudo é aproveitado. Daí vamos lá pra cozinha. Vamos pro fogão. Torrar. Vamos lá. Então, gente, ó, como é que eu fiz, ó. Como eu não tenho aquele porno de assar pra torrar, né? Ó, eu fiz assim, ó, eu coloquei uma grada em cima da outra. Ó, pra que ela não fique muito, não ficar muito baixa sobre o fogo. Daí tô colocando essa aqui, pode ser uma forma. E vou colocar isso aqui em cima. Pra ele não ficar, não encostar o fundo no fogo. Né? E agora, já liguei o fogão. Minha molhada, minha panela aqui, vamos começar a torrar essa farinha. Vamos lá. Dá uma secadinha, porque ele tá... Acabei de agarrar com a unha. Vamos lá, vamos começar a fazer essa farinha aí, torrar. Baixar aqui o fogo. Ó, como ela tá bem sequinha, bem... Tá bem bom pra torrar. Tem que ir colocando assim, mexer bem, vai torrando. Aí, eu vou torrar aos poucos, né? Pra fazer uma coisa que fique... Tem que tá mexendo assim, ó. Tem que tá mexendo, mexendo pra ele não... Torrando por igual. Essa minha câmera aqui é só... Só eu mesmo, pá. Pra entender o que eu faço com essa câmera. Perceba. Ó, daí aqui eu vou tá mexendo. Tem que tá sempre mexendo, mexendo. Não pode deixar parado. Vai esquentando e vai secando, né? Tá entorrando. Vê o que que eu faço com essa câmera. Fica melhor, hein? Isso aqui eu vou mexendo. Tem que mexer, ó. De baixo pra cima, de cima pra baixo, jogando. Eu tô segurando aqui a câmera, né? E mexendo. Por isso que a panela tá se mexendo desse jeito. Ó. 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 De baixo pra cima, de cima pra baixo. Vamos mexendo. Vamos mexendo essa panela aí. Vamos mexendo. Tá quase pronto, ó, gente. Tá quase, ó. Tá quase pronta a nossa palinha. É muito complicado pra mostrar de pertinho. Tá quase pronta, né? Ó. Daí eu abaixo, eu coloco no fogo baixo. Dou uma levantadinha lá de vez em quando. Mas tem que tá sempre mexendo. Pra não queimar, né? Ó. E com isso aqui, como eu falei, ó. Pra ele não passar o calor diretamente na panela. Assim, não queima tudo. Muda tudo, ó. Sempre mexendo, sempre mexendo. Não pode parar de mexer. Pra torrar por igual, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Ela não tá bem torrada ainda, ó. Algumas bolinhas, ó. Por quê? Porque não foi bem lavado. Pra tirar a goma. Tem que tirar bem a goma. Bem. Daí não fica nem uma pelotinha. Ficou algumas pelotinhas porque tem goma ainda. Eu não tenho a peneira, mas quando eu for lavar, que vocês forem fazer, foi numa peneira. Olha, rala, né? E bota numa peneira pra lavar. Tá aí, pra tirar bem o amido dele. Tirando bem o amido, ele vai ficar. É mais rápido pra torrar. Não fica nem uma pelotinha. Seca, mais rápido. Eu nunca fiz farinha. Nunca. Eu via... Eu tinha uns quatro anos de idade quando eu via minha mãe fazer. Porque o meu avô, ele tinha uma oficina de fazer farinha, né? Então, eu ia lá. Tinha uma roda grande, imensa, que precisava de dois homens pra manejar aquela roda. Uma prensa enorme, feita de madeira, ó. Que sai, ó. Essa é goma, ó. E eu ficava por lá brincando e observava a minha mãe fazendo as coisas. Minha avó fazia. Eu observava como eles faziam. Você vê como é que é a criança. A criança observa as coisas. Eu tinha uns quatro anos, nunca fiz. Isso eu vou fazer. Vou fazer. Vou fazer porque eu me lembro bem como minha mãe fazia. E é isso aí, ó, gente. A gente vai fazendo. Criança, presta bem atenção nas coisas. Presta atenção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. As crianças. E sempre ser coisas boas. Falar coisas boas. Fazer coisas boas perto delas. Porque elas vão copiar. Então, estamos quase lá no final, tá? Então, gente. Olha aí, ó. Farinha tá pronta, ó. Tá torradinha. Feito na panela. Mas tá torradinha. Vou desligar o fogo. E eu vou passar essa farinha pra essa bacia aqui, ó. Com o pano limpinho. Pra ela esfriar ali, pra ela não suar. Pra não ficar úmida. Olha como ficou essa farinha. Bem torradinha, ó. Aí, ó. Pra quem não tem farinha aí. Que não sabia que dá pra fazer farinha em casa. Aí, ó. Tá aí, ó. Eu comprei, acho que um quilo e pouco de mandioca. De aipim. Essa eu vou fazer a receita. Vou fazer. Vou pôr lá. Mais uma vez. Até eu já tô gostando bem. Ficou bem assadinha. Ficou algumas bolinhas? Ficou grosseirinho? Isso aqui, gente. Fica grosseirinho assim, ó. É porque tem um pouquinho de goma ainda. Eu não lavei bem, bem pra tirar a goma. Se quiser bater no liquidificador, pode bater. Ela vai ficar muito fina, sabe? Muito, muito. Então, tá. É isso. Eu vou pôr aqui, ó. Tá passando aqui agora pra essa bacia. Vou virar aqui, ó. Vou deixar secar aqui. Depois vamos ver quanto de farinha tem. Quanto que deu. Vou colocar ele numa embalagem. Pra ver se deu um quilo de farinha aqui. Então, nós vamos ver. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá, agora vamos ver quanto de farinha. Esse meu pacote aqui é pra dois quilos. Mas é que não deu um quilo. Eu acredito que não. Não deu um quilo de farinha. Um quilo e pouco de... É, deu um quilo e pouquinho de milho de ópera. Eu não me lembro direito. E aí tem a casca, né? Tirei a casca, tudo. Aí tem a casca. Não é nada. Já é mais meio quilo de casca. Mais 700 gramas de farinha. Olha o tanto que deu. Deu um pouco, ó. Deu, não? Não deu? Mais 700 gramas de farinha, deu. Mas o importante é que a pessoa vai poder fazer, né? O importante é isso. Dá certo. Faz aí que dá certo. Tá muito certo. Nós temos que fazer. Lavar bem. Tira bem a goma que dá certo. Tira bem a goma. Aí, então, não vai conseguir fazer. Porque a goma vai deixar ele empastar tudo. Então, é isso aí, ó. Fiquem todos com Deus. E, ó. E até a próxima. Qualquer hora dessas, eu vou estar gravando um vídeo. Explicando pra vocês o meu sumiço, tá bom? Por que eu sumi? Por que eu parei? Por que eu tive que parar, tá bom? Ó. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.